E hoje aconteceu a abertura oficial da campanha nacional de vacinação contra a influenza aqui em Goiânia. A campanha segue até o dia 31 de maio com datas específicas para os grupos prioritários. Acompanhe na reportagem de Marcos Gouveia. A abertura oficial da campanha aconteceu no centro de saúde da família Ville de France, na região leste de Goiânia. A meta em todo o país é vacinar 90% dos grupos prioritários. Em Goiânia, isso corresponde a 404 mil pessoas. No ano passado, foram 130 casos de H1N1 e 18 óbitos. No ano passado, nós tivemos mais de 90 casos de H1N1, sendo que 18 foram óbitos. Esse ano, a gente está numa situação mais tranquila porque a maioria da população, no ano passado, de risco, se vacinou. Já recebemos aproximadamente 600 mil doses de vacina para todo o estado. Já iniciamos essa distribuição, então todas as salas de vacina, mais de 900 salas de vacina já estão abastecidas. O centro de saúde estava cheio. O primeiro grupo a vacinar é o das grávidas e puéperas. Aquelas mulheres que deram à luz há pouco tempo e também crianças de seis meses até seis anos de idade. É um caso que é muito perigoso, né? Essa gripe, às vezes, pode chegar até matar, né? E é bom estar todo mundo protegido, né? Já trouxe, já para garantir, para resguardar, né? Como é o primeiro dia, né? Mais fácil, para não ter que depois ter uma dor de cabeça, né? Não teve fila, tinha vacina, tudo certinho, né? Não, tranquilo, sem fila. Todos não precisam ter medo, que não dói. Recomendo todo mundo vir para vacinar os seus filhos. Quem for vacinar tem que trazer o cartão ou a caderneta de vacinação. Lembrando que as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários têm que trazer algum documento que comprove a situação. Por exemplo, as puéperas, que deram à luz até 45 dias, têm que trazer o cartão da grávida ou a certidão de nascimento da criança. E os pais responsáveis têm que trazer o documento de identidade das crianças de seis meses até seis anos. E essa comprovação vale para todos os grupos, conforme o calendário de vacinação. E atenção! De 10 a 18 de abril, é o grupo das gestantes, puéperas e crianças de seis meses a menores de seis anos. De 22 a 26 de abril, trabalhadores da saúde. 29 de abril a 3 de maio, idosos. No dia 4 de maio, num sábado, acontece o dia D, onde todos os grupos prioritários podem vacinar. De 6 a 10 de maio, aquelas pessoas portadoras de doenças crônicas. De 13 a 17 de maio, professores. E de 20 a 31 de maio, todos os grupos novamente. Vale lembrar que os presos, o agendamento da vacinação acontece de acordo com o cronograma de cada instituição. Tchau!